Música Olá pessoal Eu sou a Keké E eu sou a mamãe da Keké E hoje nós vamos brincar de Ho! Blocks Mip City Isso mesmo Pessoal, estamos muito felizes Porque vamos fazer o que Keké? O desafio do look Estamos com algumas inscritinhas aqui E você está indo aonde? Eu falei A Keké está indo na cozinha Ah pessoal Você vai mostrar o que Keké? Que tem como cozinhar no Ho! Blocks Mip City Verdade Temos essa grande novidade Vamos preparar um bolo de chocolate A gente comprou várias coisas para o vídeo Né mamãe? Verdade Para esse grande dia Vou pegar uma frutinha Tipo essa uva e vou comer Aqui ó Keké Gulosa Nem esperou as visitas É Eu vou fatiar alguma coisa Não O seu bolo já está pronto Keké Tá bom Uou Que bolão Keké Alguém quer um pedaço Vai pegar uma bebida Keké? Claro O que você vai tomar? É jogar no chão Oi Keké Cadê o bolo? É porque eu não sei como eu pegar e pôr na mesa Ai meu Deus Keké que é doidinha E pessoal Se você ainda não é inscrito Não se esqueçam de se inscrever E clicar no gostei Clica no gostei Pessoal Vamos começar o tema Apesar que a Keké nem esperou a visita Né Começa a comer Nem nada Só encheu o barrigão Né Keké? É só encheu a gordona Meu filho Então vamos colocar aqui o nosso tema Que será Copa Tema Copa A mamãe já vai falar coisas escritas Isso Tema Copa meninas Vamos lá Tá Vamos ver Quem vai fazer O look mais criativo Né Keké? Olé 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 Ai Keké Já vai começar Aham E voltamos aqui Desfilando Na passarela Keké Que é isso Keké? Que música é essa? Viva o Brasil Vamos colocar aqui E a Keké ficou muito fofa Com um bonezinho azul para trás Uma blusa verde Uma calça amarela E O que é isso Keké? Ah Tirei o pau no gato Mais o gato Tô bravo Tô bravo Tô bravo Tô bravo Tô bravo Tô bravo Viu 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 E aí Keké? E a Keké tá com chicletinho na boca Agora a gente vai ver nossas inscritinhas Isso Vamos ver Primeiro a Marid Vamos lá Marid Um super beijo para você Nossa inscritinha fiel Né Keké? Só que ela tá sem a calça Não Keké Ela tá com um shortinho Bem pequenininho Ela tá com um cabelinho azul Uma blusinha branca e amarelo Um tênis branco Keké? Eu tô muito feliz que ela tá aqui Menos Keké E ela está sambando no ritmo da copa Né Keké? Olé Olé E agora Será Emanuele Emanuela 123 Um super beijo Marid Emanuela 123 Obrigada por estar aqui Muito obrigada por gravar conosco E ela está fazendo sua apresentação Ela também tá com um bonézinho azul Igual o nosso Keké A blusa verde igual a nossa Ela tá parecendo com a gente Só que ela tá com um tênis azulzinho Né Keké? É E ela tem um rabo O que é aquilo? É um rabo? Ela tem até cabelo azul Isso Eu amei Keké? E aí Coloquem aqui nos comentários O que vocês estão achando dos looks para a Copa. Qual foi o mais criativo, né, Keké? Qual foi o mais legal? Eu estou gostando de todos. Eu também. Nota 10 também, né, Keké? Um milhão. Um milhão. 10. Olha, a Maridita tá falando. Posso falar uma coisa? Vamos colocar aqui. Pode, né, Keké? Isso. Vamos ver. Deixa o like. Isso. Deixa o like, like, pessoal. Clica no gostei. Clica no gostei. Não custa nada. Vai lá, pessoal. Só descer a tela e clicar no gostei. E se inscreve. É isso aí. Isso. Agora vamos colocar o tema fofo. Só mais esse tema, né, Keké? Senão o vídeo vai ficar muito longo. É. Vamos lá? Sim. Então bora. Gente, vou voltou aqui, super fofinha, desfilando. Nossa, é um rabo de coelho. A gente ficou muito fofa, né, Keké? Eu nunca tive, tá? Ai, esse rabinho. Muito fofo. É. Eu que deixei ele que me seco no meu bubuzinho. A Keké que digitou as, lá, lá, lá. O que significa isso? Keké é a sua música? É. Rá, 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 rá. E essa blusinha também eu amei. É uma blusinha de cocôzinho? Cocôzinho de arco-íris? O que é isso, Keké? Você não sabia que cocô também faz arco-íris? O que é isso? Que cocô faz arco-íris? O arco-íris faz... Ó, a Keké ficou brava. É. O que é? Tô brava, tô brava, Keké. Ai, gente, esse rabinho de coelhinho foi o melhor, né, Keké? Eu achei muito fofo. Cabelinho também. Esse, o que é isso? É um ursinho que tá dormindo aí no seu ombro? É, é um ursinho de perigúcha. Ai, que fofo. Ó, a gente caiu na plateia, mas tudo bem, volta. Se controla, Keké. Acho que você colocou um rabinho de coelho e tá saltitante, Keké. Você tem uma tatuagem? O que é isso? Eu tenho uma tatuagem na perna, você não sabia? Ai, Keké, você é uma grana. Aqui, ó. Você viu minhas correntes na perna? Vi, que legal. Agora vai a outra inscrita nossa, né, Keké? Isso. Vai lá, amiguinha. Essa é a Ana Júlia. 99,35. Beijos, Ana Júlia. Que linda. Ela ficou linda. Ela tem uma tiara de flor, né, Keké? Gostei, hein? Arrasou. Olha o sapatinho dela que fofo. É. Keké? Se concentra. Tá bom. Tá batendo palma, Keké? Obrigado. Obrigado, Keké. Ai, que lindinha. Ela tá falando fofas. Ai, que fofa. Aham. Olha a Marid. Marid batendo palma, palma, palma. Muito fofa. Olha, apareceu outra aqui. Tete Melo. Quem que é essa? Com certeza não é nossa inscrita. É, eu acho. Ela falou oi. Mas também, ela é fofinha, né, Keké? Ela até é fofinha, só que não tá participando do desafio. Meu Deus. Que ela tá... Ai. Emanuela. Um, dois, três. Ela não tem nem altura pro microfone. É, ela ainda é uma criancinha. E a Marid chegou para arrasar. Não sei se é Marid mesmo o nome dela. A gente vai chamar ela de Mari, né, Keké? É. É mais fácil. E ela está dizendo Uniunicórnio. Ela está cantando. É, porque ela tá muito, muito, muito colorida. E ela tá muito fofinha. Keké, fica quieta, Keké, com a câmera. Ai, é. Keké. Ai, ela tá muito colorida. Muito fofa também. Olé, olé, olé. Keké inventa cada música. Meu Deus. Meninas, arrasaram. Comentem aqui embaixo, pessoal. Eu gostei mais da Marid. Mas todo mundo ficou muito bonita. Todas arrasaram. Parabéns. Nota 10 para todo mundo, né, Keké? Isso. Bora lá para o palco, Keké. Vamos arrasar também com as menininhas. Vamos terminar o nosso vídeo dançante com as meninas. Com as nossas inscritinhas. E elas estão dizendo like. Isso aí. Like, like. É, que legal. E a Keké tá aqui que quebra. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, Keké? É. Acompanha a gente aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder os nossos vídeos. Isso. Se inscrevam, se ainda não é inscrito. E clica no gostei. Clica no gostei. Tchau, tchau. Beijinhos. Checa, lacabum. Que isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.